Abertura Mais uma vez ao canal do Diego Métrico Consultor E aqui você já sabe, eu sempre trago assuntos pertinentes a nossa área de atuação em bares e restaurantes Assuntos pertinentes, conto também algumas histórias aí de origens de, já contei, origem de guardanapo, origem do coquetel, origem da cerveja Que é curiosidades, eu também sempre, nesse canal aqui, eu trago também algumas curiosidades Mas antes de começar, pra você que não tá inscrito, deixa aí, escreve aí, aperta o botãozinho aí embaixo de se inscrever Aciona o sininho aí pra você tá recebendo notificações aí de cada vídeo novo que eu colocar aí no meu canal Pra você tá assistindo e já vai, desde já, curtindo aí, já deixa o seu joinha, seu like aí E vai compartilhando na sua rede social, compartilha com aquele seu amigo lá que tá começando na profissão Com o seu gerente, ajuda, dá essa força pra mim aí, pra ajudar a engajar ainda mais o canal Vou deixar os cards aqui, que nem eu falei Vou deixar os cards aqui pra vocês das histórias dos outros curiosidades que eu contei aí De guardanapo, coquetel, cerveja Hoje eu vou tá contando pra vocês a história da origem do talher Eu vou ser o mais breve possível pro vídeo não ficar tão extenso Porque eu tava pesquisando a história, a história é muito grande Então eu precisei fazer um resuminho nela pra poder tá contando pra vocês Até o século XI, quase todo mundo comia com as mãos Mas os mais educados eram aqueles que usavam apenas três dedos para levar o alimento até a boca Isso era educação na época Naquele século, o Domênico Salvo, membro da corte de Veneza, casou-se com a princesa Teodora de Bizâncio Ela foi a primeira que introduziu o garfo, propriamente dito Porque ela trouxe no enxoval dela um objeto pontiagudo com dois dentes Que ela usava para espetar os alimentos Então esse foi o primeiro garfo que apareceu com essa princesa Teodora E pouco a pouco os membros da nobreza e do clero foram adotando o talher O hábito demorou pra pegar entre a população O espeto só se tornou popular mesmo lá pro século XIX Demorou um tempo até o garfo ser introduzido aí, o pessoal começar a comer de garfo Já a faca, pessoal, ela é um dos talheres mais antigos Foi criada lá pelo homem Erectus Que surgiu na Terra há mais de um milhão e meio de anos atrás E criou o primeiro objeto cortante, feito de pedra para caça e defesa Desde então o homem sempre carregou uma faca Pra você ver que ele usava pra caçar Caçar e cortar carne, essas coisas E na idade do bronze, que começou por volta de 3 mil anos antes de Cristo Onde o homem já era mais moderno Ele passou a ser feito com esse mesmo metal Com esse mesmo metal do bronze, né A mesma faca que servia pra matar Era usada também pra descascar frutas A primeira sujeira aí que cada homem deveria ter um talher Para ser usado exclusivamente à mesa Foi o cardeal francês Richelieu Lá em 1630 Que ele era fervoroso defensor das boas maneiras na mesa A colher Vamos falar um pouco da colher Já a colher surgiu com o objetivo de ser usada à mesa Há registros arqueológicos de artefatos parecidos Com mais de 20 mil anos atrás Feito de madeira, pedra e marfim Mas no início a colher era de uso coletivo E parecia uma concha Então a colher, todo mundo usava Você comeu um pouquinho, passava pra outra Tudo comia, passava pra outra, tudo comia E era assim E isso é tudo pessoal Vou agradecendo aí Agora no final do vídeo Eu peço mais uma vez pra você que não tá inscrito aí Se inscreve no meu canal Aciona aí o sininho aí Já vai deixando seu like aí Ajuda a divulgar o canal aí Compartilha nas suas redes sociais Toda segunda-feira é dia de resenha com o Diego Metro Pelo fato da correria, infelizmente eu não consegui fazer Eu não consegui fazer Eu só dei uma olhadinha na caixa de e-mail Também não consegui responder os e-mails Porque eu sempre respondo todos Eu não consegui responder o e-mail Mas amanhã eu vou tá fazendo uma resenha Eu vou ler aqui os e-mails aqui Vou olhar um conteúdo mais interessante pra eu tá falando E vou falar Eu vou falar Então pessoal, sucesso pra todo mundo Obrigado e até o próximo vídeo aqui no canal do Diego Metro Tchau, tchau